O que é o NETO? O que é o NETO? O que é o NETO? O primeiro deles é o cliente é que vai dizer o que ele quer e não você, empreendedor ou empresário, vai dizer o que o seu cliente quer. A nossa metodologia hoje é tudo baseada no que o cliente, o consumidor está pedindo. Então o que a gente fez? Depois que a gente percebeu esse nosso erro, começou com uma rede social, a gente colocou no ar uma página simples, onde o usuário poderia dizer, faz de tal forma, faz assim, faz assado. E a gente começou a adaptar de acordo com as necessidades do cliente. Resultado disso, em menos de um mês, nós já passamos de mais, assim, menos de um mês ativo, na verdade, no sistema, nós já atingimos 5 mil clientes, usuários ativos no sistema. E as nossas vendas hoje dentro do programa de fidelidadeparceria.com já atingiram mais de 600 mil reais de venda dentro da nossa plataforma. Então isso mostra o que? Primeira coisa, é o cliente que manda, não você, empreendedor, empresário que decide. Então eu quero a tua atenção agora aqui em mim para dizer uma coisa a você. Preste bem atenção. É muito aconselhável, por essa experiência que nós estamos tendo aqui, de que antes, efetivamente, antes de lançar o teu produto no mercado, faça uma pesquisa. Contrate uma empresa, diga essa empresa as tuas necessidades e essa pesquisa vai mostrar para você questões fundamentais de, por exemplo, qual a dimensão do teu mercado, quem são os teus clientes potenciais, qual é o perfil dele, qual é a verdadeira necessidade que ele tem, ok? Quanto ele está disposto a gastar por produto, qual é a renda dele, enfim, uma série de dados e informações que a pesquisa vai te dar. E muitas vezes, por nossa cultura, nós não atentamos para esse fator. E essa discussão e essa conversa aqui com o Neto nos remete à necessidade de nós lembrarmos isso a você, que é fundamental. De repente, você coloca a tua visão apenas no dinheiro que você vai gastar com pesquisa e não no resultado, aí você não faz. Mas fica aqui essa dica para que você efetivamente dê atenção a isso, porque vai levar para você uma série de informações importantes, ok? Neto, depois desse aprendizado que você teve, como foi essa reação que você teve de realmente ter a sensibilidade e de perceber que depois de sete meses de trabalho não era aquilo que o cliente queria e rapidamente você encontrou uma solução que foi ouvir o cliente usando tecnologia de informação, né? Exato. Hoje em dia nós temos a internet a nosso favor e o parceria.com é um programa de fidelidade que ele devolve dinheiro para o cliente, para o consumidor em cada compra que ele faz no dia a dia, na internet, enfim. A pessoa que faz as suas compras normalmente, ele entra no site do parceria, que faz as compras dele normalmente pelo parceria e ele ganha dinheiro com isso. Então, hoje a internet, além de permitir o nosso sistema funcionar, as redes sociais nos permitem fazer pesquisas de modo muito simples e muito fácil, de modo muito dinâmico. Então, quando a gente colocou ali aquela pesquisa nossa dizendo o que a gente poderia fazer para melhorar o nosso atendimento, os clientes iam falando para a gente, ó, faz assim, não quero que seja assim porque assim eu não vejo, eu não consigo entender como é que funciona. Então, hoje as redes sociais, as mídias sociais, né? Elas favorecem que a gente tenha essa proximidade com o cliente e que a gente cresça como empresário, como empreendedor, como empresa que realmente traga, gere um valor para a sociedade, né? Então, hoje, assim, pensando, quando a gente criou, depois de sete meses, criou parceria e quando no segundo dia viu esse negócio todo, a gente viu assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Durante esses sete meses, nós tivemos um investimento, né? De empresas, de investidores antes que nos ajudaram e eles falaram assim para a gente, tá, e aí tu tem duas opções, ou continua, que a gente acredita no negócio, a gente acredita no potencial, ou a gente desiste agora. Logicamente, né? Logicamente, eu cheguei e falei, ó, esse negócio, eu boto fé, eu acredito. Eu não só acredito no potencial do negócio, como a gente acredita também na nossa equipe, né? Então, hoje nós temos uma equipe que, na verdade, são todos sócios do negócio, que estão todos juntos do negócio. E a gente trabalha de forma conjunta. Então, os programadores, eles querem ver o sucesso do negócio o tempo todo. Então, eles se sentem inseridos dentro do negócio, né? E eles falaram, ô, Neto, esse é o nosso momento, a gente acredita nesse negócio. Vamos para frente, vamos meter a cara. E o que nós levamos sete meses para fazer, em um mês estava pronto um outro negócio, né? Então, qual é a diferença disso? A gente nunca tem que lançar um negócio ideal, porque ele já diz, é fruto de idealização, né? Ele não existe, não é real. Então, o que a gente fez? A gente aprendeu, vamos lançar o mínimo produto viável. Aquele produto que o cliente pega e fala assim, ó, realmente, se acrescentar tal funcionalidade, o negócio fica melhor. Vai acrescentando assim, assim, e nós fomos fazendo. E hoje, parceria, graças a Deus, está começando a andar com as suas próprias pernas. Então, algumas coisas. Eu até ontem mesmo, eu estava pensando nisso, né? Eu descobri, por meio de leituras, que aquela pessoa que desiste no meio do caminho, literalmente, é uma fracassada pessoalmente. Ela se frustra, né? Então, os vencedores são aqueles que persistem, que acreditam no que estão fazendo. Então, o cara tem que acreditar e seguir em frente sempre, nunca desistir. Poxa, que bom, que bom ouvir isso. Mas eu quero ouvir um pouco a tua experiência nessa relação do empreendedor com os investidores. Onde é que eu prospecto esse investidor? Como é que eu me relaciono com ele? Que cuidados eu tenho que ter? Isso é uma boa pergunta, né? Todo mundo fica correndo atrás de investidores anjos e, enfim, de financiamentos no banco, essas coisas todas. E hoje, todo mundo quer investir, quer investir em empresas, quer investir em empreendedores. Na realidade, professor, o que acontece é, pela experiência nossa do parceria, eles não compram a ideia. Eles não compram a empresa. Eles compram a pessoa que está, o grupo que está dentro daquela empresa. Então, eles compram o empreendedor. Eles querem ver em você, eles querem ver em você se você realmente acredita no seu negócio e se você vai doar o seu sangue e a sua vida por esse negócio, para que ele cresça. Se ele perceber tudo isso em você, acredite, ele vai fazer de tudo para investir no seu negócio, investir em você. Então, hoje, os investidores anjos, eles estão aí procurando. Ah, eu tenho dinheiro, eu quero ajudar, eu quero investir. Não é uma ajuda, mas é um investimento. Eu quero investir, eu quero ter o meu retorno, mas eu quero investir em alguém que dê retorno, literalmente, para mim e para os meus negócios. Então, ele não investe na ideia nem na empresa, ele investe na pessoa que está por trás desse negócio. Então, Neto, eu percebo o seguinte, aquele paradigma de dizer que eu preciso do dinheiro para montar o meu próprio negócio, ele se quebra, ele cai na medida em que eu preciso ter realmente uma grande ideia e eu preciso estar, eu preciso ser crente naquela ideia, não é? E onde é que eu acho esses investidores? Hoje, existem vários grupos de fomento ao empreendedorismo, desde grupos governamentais ligados ao governo, no caso, e grupos que realmente só querem fomentar esse mercado. Nós hoje conhecemos a Anjos Brasil, que é um grupo de fomento a investidores, de fomento ao empreendedorismo. E nesse grupo, tem vários investidores que fazem parte, você coloca a sua ideia lá, junta a sua equipe, e eles vão analisar todo o seu negócio. Se realmente eles acreditarem no negócio, eles vão lá e investem no seu negócio. Isso varia muito, vai desde 20 mil reais até 300 mil reais, o investimento Anjos gira em torno desse valor. Então, qual o negócio? Como que você faz? É networking. O primeiro passo é você sair do seu local, ir atrás de outros empresários, outros empreendedores. Não tenha medo de falar da sua ideia, não tenha medo de falar do seu negócio. Acredite em você, acredite que você está dando o primeiro passo e comece a divulgar o seu negócio. Para que você convença outras pessoas a se unir com você e até formar uma equipe para conseguir um investimento. Poxa, depois desse papo, então, muito enriquecedor com o Neto. Infelizmente, gente, nós chegamos ao final de mais esta edição do Programa Zona do Desenvolvimento, com a convicção de que preparamos o melhor que foi possível para trazer para você informações que venham a enriquecer o teu conhecimento e essa tua perspectiva num tocante a montar o teu próprio negócio, ok? Dessa forma, nós, ao chegar ao final, estamos aqui ratificando aquele nosso slogan que é Nós, do Zona do Desenvolvimento, estamos comprometidos com o teu sucesso. E assim, te convidamos a estar conosco em nossa próxima edição. Até lá, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus